Parabéns pra você, nesta data querida. Olá, eu me chamo Sônia do Tutoriais Xambi, criadora de conteúdo digital, sou autodidata, musicista, trabalho com músicas, TI e administração. E antes de falar sobre o assunto de hoje, eu te convido para se inscrever no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e compartilhe para outras pessoas este conteúdo. Então, vamos lá! Hoje irei abordar mais sobre as variações de groove. Vamos alterar a variação no compasso 8. Vou clicar no botão direito do mouse e aqui vamos selecionar o aro de caixa e o chimbal, com duplo quique nas batidas 1 e 3 e com caixa em 2 e 4 e chimbal tocando sem cocheias. Vamos só ouvir a bateria. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Achei este tipo de batida muito interessante. Agora vamos então determinar o baterista nesta música, onde irão ficar oficialmente a virada, o preenchimento e o groove. Para remover o marcador, é só clicar duas vezes no número. Como ainda continua sublinhado, vamos clicar no botão direito do mouse e selecionar Limpar Drum Groove. Podemos clicar novamente para verificar se realmente foi removido. Aqui parece que está ok. Vamos tocar para conferir. Agora que foi conferido, vamos indicar ao baterista onde serão as viradas, os preenchimentos e os grooves. Na repetição onde fica o compasso 13, eu clico no botão direito do mouse. E aqui já mostra a virada de bateria no compasso anterior. E clicando no compasso anterior, que é o 12... Vemos que já está selecionado o preenchimento de bateria. E já não precisamos mais alterar. Agora vamos dizer que queremos que o groove de bateria seja alterado a partir do compasso 13. Vamos selecionar o aro de caixa e chimbal com um duplo kick na batida 1 e 3. E com caixa em 2 e 4 e chimbal tocando semicocheias. Veja que está sublinhado, indicando que a partir deste compasso houve alteração no groove de bateria. Chegando ao final do compasso 16, podemos alterar o groove de bateria no compasso 17. Com aro de caixa e chimbal, com um duplo kick na batida 1 e com baquetas nas batidas 2, 3 e 4. Veja que aqui também está sublinhado, indicando que a partir deste compasso tem alterações no groove de bateria. Vamos tocar para ouvir. Parabéns para você 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 Muitos anos de vida Eu achei que faltou uma virada de bateria no compasso 16. Vou tocar só com a bateria. Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você Ouça que no compasso 16 não houve a virada para entrar no compasso 17. Muitas felicidades, muitos anos de vida Para isso devemos fazer o seguinte Vou clicar no botão direito do mouse Como não temos a virada permitida no compasso anterior Podemos adicionar um marcador Clicando no número do compasso 17 Criando um subestilo Veja que já aparece selecionada a permissão da virada no compasso anterior E no compasso 16 o preenchimento da bateria Agora vou tocar para ouvir Parabéns pra você Nesta data querida Não houve a virada Vou clicar no botão direito do mouse E selecionar novamente a permissão desabilitando Tem que fazer este procedimento duas vezes para habilitar Verificando aqui que já está ativado o preenchimento Agora vamos tocar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Agora vamos ouvir Com os outros instrumentos ativados Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Neste compasso 17, podemos também mudar o subestilo para P. E aqui já foi mudado o gru de bateria para bumbo com chimbal, com muitas variações. Vamos tocar para ouvir. Parabéns para você nesta data. Querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Você pode exercitar com tudo o que aprendeu neste vídeo. Use sua imaginação. Como sua música soaria usando estes marcadores de parte? Comente neste vídeo o que você achou e qual seria a sua dúvida. Vamos agora terminar salvando a música com os novos marcadores de parte. Se você quiser salvar sua música sem substituir o trabalho anterior, é só clicar em salvar como, salvar música como, e criar uma nova pasta e nomeá-la parabéns para você com marcadores. E clicar no botão salvar. Eu já tenho ela salva na minha pasta. Já posso salvar direto. Bom, este foi mais um tutorial, se gostou deixe seu like, compartilha e se inscreva. Coloque nos comentários suas dúvidas. Então, termino aqui. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau.